Bem-vindos, hippies do meu coração. Hoje vamos falar de celebridades de ciganas. A primeira notícia é, as ciganas roubam o centro da cidade. A segunda notícia, ciganas também no centro, querem ver o seu futuro? Tomem cuidado. Cavaleiro apaixonado pelo rock. Mais tarde, gente, não percam. É, notícia em alta. É, Vanessa Angeladines é presa, pois quis assassinar e agrediu uma cigana inocente, gente. O que é isso? É, e agora nós vamos começar a comentar sobre a notícia. A primeira notícia é que as ciganas roubam o centro da cidade. Elas pegam e vão até as lojas que você mais deve gostar. Primeiro, ela roubou a loja de sapatos Arezzo e a loja de sapatos Queen Shoes. Vocês já devem ter ouvido falar, não devem, não sei o que é isso. E elas pegam e dão prejuízo para a loja de R$2.694. R$2.694. Estão inspiradas. Elas já estão presas e são... Presas. Segunda notícia. As ciganas, elas ficam... Como se chama? As pessoas não querem mais dar atenção a elas, elas vão e pegam a mão... Obrigam. E brigam. Começam a brigar com você e querem ler o seu destino. E ainda obrigam você a apagar a loja. Então, tome cuidado aí no centro. As pessoas estão começando a ficar aterrorizadas. Agora vamos falar sobre o cavaleiro que se apaixona pelo rock. Vamos curtir uma música dele antes que você conheça a história dele. Impressionante. Pode entrar. Aplausos. 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 Muito bom. Esse é o Slash. E ele... A história dele é muito legal. Ele foi... Ele era um menino muito humilde. De uma família humilde. Que foi contratado pra ir pro exército. Servir ao exército. Ele era de uma favela. E ele... De repente, ele começou a gostar do rock. Você pode chamar o rock e ir pela banda Gus and the Roses. É, que vocês já devem ter ouvido falar. Foi muito famosa. Agora ele está ganhando do Gus and the Roses. Tocando seu rock pelo mundo inteiro. Então, ele provavelmente estará em sua cidade. Ou na cidade vizinha. Tocando algum desses anos. Telefone para contato. 3346-5296. 3346-5296. Muito bem. Agora... Hora do futuro. Alô? Alô? Quem fala? O Vitor. Vitor, qual é o seu signo? Touro. Touro. Vamos falar sobre o touro, então. Hoje o touro tem que sair para a sua casa. Para cultivar alas para poder pegar as meninas. E sobre trabalho, você está indo muito bem. Só que você tem que se dedicar mais. Obrigada. Alô? Alô? Quem fala? É o Jason. Oi, Jason. Tudo bem com você? Tudo bem. Qual é o seu signo? O meu é Ares. Ares. Você é do sexo feminino ou masculino? Masculino. Homem. Aqui você está falando que as pessoas que são do signo Ares têm que começar a ficar mais em casa. Pelo jeito, você é uma pessoa que gosta de sair bastante. Fique mais em casa, pois alguns amigos seus podem estar muito magoados com você. Porque eu sou de alguma coisa que vocês fez para as gatinhas. Agora o nosso jornal acaba por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Adeus. Finalizar. Até mais. Até mais. Até mais.